Agora com os destaques registrados aqui na área do Corpo de Bombeiros de Assis e região na data de ontem, muitas solicitações no 193, principalmente em Terrenos Baldios. Um dos principais trabalhos que os bombeiros tiveram ontem foi ali na baixada no local do antigo frigorífico Cabral, sendo que nas proximidades ali, divisa também com o bairro Santa Clara, na madrugada de domingo os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o fogo ali. Pessoas ali atearam fogo em lixo, em alguns entulhos e o fogo acabou se alastrando. E ontem, na terça-feira, não foi diferente. A tarde toda, aquele fumaceiro todo tomando conta aí de boa parte da cidade, principalmente no finalzinho da tarde, no início da noite e ontem, a corrente de ar aí jogando para a região norte aqui da cidade de Assis, uma grande quantidade de fumaça provocando aí tosse, problemas respiratórios aí nas pessoas. Então, os bombeiros ficaram aí até às 10 horas da noite, das 5 até às 10 da noite, para poder controlar as chamas. E com a baixa umidade relativa do ar hoje, que deve ficar entre 12% e 20%, um alerta será emitido ainda nesta manhã pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta em todo o estado de São Paulo. Esse alerta, na verdade, ele se estende em boa parte do Brasil. Imagens do INPE, que é o Centro de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, e pesquisas climáticas apontam aí mais da metade do Brasil em alerta com riscos de queimadas. E só para reforçar o que já vínhamos adiantando nos últimos dias, por enquanto não há previsão de chuva. Os paulistas, principalmente nós aqui da região sudoeste, estávamos aguardando aí a chegada de uma frente fria que poderia trazer chuva ainda esta semana. Mas os novos modelos apontados pela Metsu Meteorologia, dizem que esta frente fria não terá força para atingir a nossa região. O que vamos ter serão aí temperaturas mais amenas, de acordo com o clima do mês de agosto, mas por enquanto mesmo não haverá chuva e tampouco queda brusca de temperatura, que deverão seguir aí em elevação nos próximos dias. Para se ter uma ideia, no início da próxima semana, poderíamos ter temperaturas de até 37 graus em Assis e também na nossa região. Então fica aí o alerta para a baixa umidade relativa do ar, reforçando ainda para esta quarta-feira. Quanto às demais ocorrências do Corpo de Bombeiros, dois acidentes de trânsito que foram registrados também na tarde de ontem. Um deles pela Avenida Vereador Davi Passarinho, um acidente envolvendo carro e moto, o condutor da motocicleta sofreu um corte na veia femoral, foi estancado aí o sangue, socorrido aí pelos bombeiros e também houve a necessidade do médico, intervenção do SAMU, onde o condutor da motocicleta foi encaminhado aqui para a UPA de Assis. No momento do acidente, o estado de saúde dele era grave. E um outro acidente ali na Avenida Glória, na rotatória ali do antigo Mercado Vitória, um acidente envolvendo uma motocicleta. O condutor de uma Honda Bis foi desviar de um carro e acabou caindo com a moto, batendo com a roda num buraco, onde veio a sofrer uma queda e uma suspeita de fratura na cravícula. Foi levado para a UPA e depois encaminhado e continua internado. Não corre risco, mas está internado na Santa Casa, aqui da cidade de Assis.